Então, essa é uma instalação chamada Vestígios, onde a gente encontra vestígios de uma época, vestígios de vida, de histórias que se passaram nessas casas que eu fotografei em demolição. Então, são diversas camadas onde eu coloquei essa camada concreta real das demolições e eu superpus com outras camadas que trazem um realismo fantástico, um flerte com o surrealismo, trazem uma parte subjetiva minha, trazem também uma parte psicológica de uma base que eu tenho da minha formação em psicologia. E tem também objetos que trazem esses vestígios mais concretos, falando do tempo principalmente, que é o palco desse enredo todo e também é o próprio protagonista dele.